Como tá lindo, tô voltando da farmácia Vou parar aqui e vou mostrar uma parte pra vocês De coisa que faz reciclagem de lixo Aqui no Japão, que eu acho bem interessante vocês conhecerem no Brasil A reciclagem de lixo é assim, ó Tem de alumínio, tem de garrafa pet Tem pra lixo grande Tá vendo? E é bem legal, é bem separadinho tudo Ó, pode ver que ali, ó Tem um carrinho, né? Daquelas senhoras, né? Que carregam, que andam assim com o carrinho empurrando, sabe? Não conseguem andar É isso Pra vocês verem que aqui no Japão é bem diferente do Brasil, né? No Brasil tem muito lixo espalhado, né? Tem uma parte da rua que tem pedra Então Dá uns Uns barulhão mesmo E eu não sei se a imagem tá ficando boa Talvez pode ser que eu poste alguns trechos, né? Daqui que eu tô falando com vocês Mas Ó, o céu tá bem bonito Tá vendo? E Gente, aqui em casa E ela dormiu no meio do caminho Quando ela acordou, ela terminou de fazer o vídeo Gente, aí eu me acordou E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou no mercado, né, filha? A gente foi na farmácia, né? É muito estranho, né? Falar que vai comprar comida na farmácia, né? Mas aqui no Japão é assim Tem a parte de farmácia E tem a parte de comida Ali é pra pegar, assim, coisa rápida, né? Coisa que você tá precisando, né? Mas nem sempre a gente faz isso Porque Às vezes a gente acaba pegando tudo na farmácia mesmo No mercado a gente vai mais, assim, pra comprar verdura Fruta, legumes, né? E E é isso Então essas são as coisas Que eu comprei E eu vou começar por aqui Do lado direito Eu comprei esse da Noni Bio E esse daqui é um Um iogurte É... Pra funcionar o intestino Então eu comprei esses dois que eu tô precisando Comprei chantilly Só que aqui a gente usa como Creme de leite, né? Eu vou deixar separado Já que é o que vai colocar na geladeira E eu comprei esses ramen aqui Que é Soba Que aí você come ele com um molho, né? Comprei dois chocolates Comprei essas bolachinhas aqui, ó Pra Ayumi, sabe? Ela gosta Eu coloco num potinho E ela fica comendo Eu comprei esses daqui também Acho que é um suquinho Mas é de verdura E... É a primeira vez que ela vai tomar esse daqui É pra um ano Esses dois Aí tinha um outro E eu não quis pegar o outro Porque era tomate Uns negócios assim, né? Esses daqui eu acho que é mais gostoso Pela cara, né? Porque ela nunca tomou Esse daqui é o chá Que a Ayumi vai começar a tomar E eu comprei Na parte de... De criança Na farmácia, né? Eu comprei Esse chá aqui, ó Que eu comprei Que é o que ela vai começar a tomar Ele vem... Ele... Vem aqui, ó Mostrando as instruções dele E é pra criança, né? Esses daqui Que minha amiga Mandou a foto pra mim Falou que Na creche Toma, né? Desse chá Então eu vou fazer pra ela Aí comprei Essa... Essa outra bolachinha aqui É de Antomam Também é a primeira vez Que ela vai comer E é de verduras também Aí comprei Essa bolacha aqui, ó De leite Que é do próprio leite É pra criança de sete meses Mas... Parte de sete meses, né? Mas... Eu dou pra Ayumi Dessas daqui Quando eu não faço Alguma coisa diferente Pra ela comer Aí eu dou Dessas daqui Aí essa daqui É de maçã Maçã Com cenoura Abóbora Tomate Espinafre E essa daqui É o de leite puro Aí comprei Esse lencinho Pra experimentar Que eu nunca usei Desse lenço aqui Dessa marca Que é próprio Da marca Da farmácia Pra limpar o banheiro Aí vou testar Comprei um só É bem baratinho Ele Vamos ver se É bom Aí comprei Essas duas bolachinhas Aqui pra mim Que faz tempo Que eu não como Dessa bolacha aqui Eu achava tão gostosa E não sei porque Eu parei de comer ela Mas eu sempre Compo uma outra Integral E comprei Essa tinta aqui também Pra experimentar Tudo aqui É a primeira vez Hoje Mentira Nem tudo Essa daqui Vai ser a primeira vez Que eu vou usar E eu quero ver Se ela Ela Cobre os cabelos Brancos Tomara que cobre Né Vamos ver Como é que vai ficar E eu vou gravar Pra vocês Mostrando E Comprei Esse Wafer Aqui Sabe Ele é Bolo Com bolacha Tava ali Nos caixas E lá Peguei Tô com fome Aí o meu Almoçou Mas eu não Aí vou mostrar Aqui pra vocês Comprei Mostrando Na geladeira Tá lotada De gelo Eu comprei Esse sorvete Aqui Que ele é De soda Garigaricum Soda E comprei Esse daqui Esse outro Sorvete Aqui Pra mim Comer Todos os dois Eu gosto Eu gosto mais Desse daqui Não gosto muito Desse Mas hoje Acho que eu tô Com lombriga Tô com uma verme Aqui querendo Comer tudo Ali é um sorvetinho Que eu fiz Pra mim Mas eu Essa semana Vou fazer De geladinho É isso Gente E É isso Tá Beijos Fique com Deus Tá Se gostou Do vídeo Curte Compartilha E se inscreva Tá Ó É de graça Tá Pra se inscrever Tá E se você Gostar do vídeo Também Você curte Se não gostar Não precisa curtir Não Tá Mas se inscreve Porque é de graça Tá Aí vocês vão Sempre receber Notificação De vídeo Meu Tá bom Beijos Fique com Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau